CDX do amor. Uuuh, rapaz, olha essas oportunidades aqui, ó. Que eu vou estar pegando aqui por 20 conto cada um, é isso, né? Ó, só celebridade. Não, dá um beijo no Dino, vai, pode dar. Eita, cuzão! Achamos aqui, um S2 to Ness. Gente, acabamos de botar a nossa vida em perigo aqui, ó. Vendedor cobrando 300 reais aqui, ó. Se ele não estiver enganado, ele não calculou o frete ainda. Então, esse DynaVision, ele é mais antigo que aquele Atari ali, que ninguém viu ali. O Wonderswan, não é? É o Wonderswan, rapaz, que manja. Eu sou gamer, sabia não? É, cara, eu fiz faculdade de videogame. Se você perguntar de mega aí, ó, eu vejo no Google. Vou pegar essa rabinha, hein? Vai, Dino, pega no meu rabinho. Pega no rabinho, pega no rabinho. Foi meio que é isso aí, mano. Rapaziada, acabamos de achar aqui, ó. A caixinha do amor lotada de Cougar Boy lacrado. Olha que bagulho louco, mano. O tio da feira do rolo se superou dessa vez, mano. Olha, mano, põe caixinha do amor no comentário, mano. Isso é meluco. Ô tio, quanto tá saindo aqui um Cougar Boy desses aqui lacrado? A partir de 10, né? A partir de 10. A partir de 10? Quanto? É, olha aí que barato. Mas é shopping aqui? O que tá acontecendo? É. Não, quer dizer, é feira mesmo? Carga roubada, isso aí? Mas é carga roubada, isso aí? Ah, acredito que seja. Acredito que seja. Pegue nota fiscal pra ver que vai ter. Nota fiscal não tem. Não. Mas aqui é o quê? Você pegou, foi da fábrica mesmo? Sim. Aqui o gober... A fábrica falhou, né? Estava dentro do poço da fábrica. Ah, dentro do poço da fábrica lá, dentro do galpãozinho lá. Da Cougar. Ah, da Cougar ali, ó. Tudo lacradinho, 10 reais. Jogo lacrado da Cougar. O cara tem um monte aqui, mano. Cê é maluco? Põe no comentário. Rapaziada, vida em perigo. Vida em perigo. Precisa de manutenção para o seu arcade? Precisa de manutenção para o seu arcade? Chame o Beidel. WhatsApp na descrição. E olha só, mano. A chama aqui. Um S2 to NES. SNES. Coisa linda. Edição aqui, ó. Do Ikari. Mano, cê é maluco, velho. Da Stony Age. Olha que bagulho louco, mano. Olha que coisa linda, velho. Maravilhoso. Dá um vagabundo. Show de bola. Dá um vagabundo. Olha o Isaac. Caralho, Isaac. Tu veio mesmo. Mano, olha que coisa linda, velho. Esse aqui deve ser o S5. Ô, tio. Chega aqui, tio. Quanto cê tá vendendo um desse aqui? Ah, cinco de mil. Cinco de mil. Mas não dá pra fazer um frete grátis, não? Dá. Frete grátis. Frete grátis. Frete grátis. Mas tem agiota na sua cola aí? Como é que é? Tem um agiota aqui, ó. Do meu lado. Do seu lado aí. Você tá vendendo esse aqui mesmo? Não, não. Não, não tá, não? Chegue o dinheiro com agiota. Porra, pai. Vende pra nós, mano. Eu já dei um desse, mas esse seu aqui é impecável. É outro nível. Se liga, pai. A chama aqui, um Michael Jackson europeu aqui, ó. Esse não é da Tectoy, não. Esse aqui é Master, é SEGA Europa esse aqui, né? Esse deve ser os de cinco contos. Quanto que é um desse aqui, pai? Barato, hein? Barato. Barato eu sei que é. Vamos no Michael Jackson. Se eu não me engano, 300 reais. Gente, acabamos de botar a nossa vida em perigo aqui, ó. Vendedor cobrando 300 reais aqui, ó. Se ele não estiver enganado, ele não calculou o frete ainda. Se o Michael Jackson estivesse vivo, era 10 contos. Não, se estivesse vivo, valia 10 contos, Michael Jackson. Aí tem uns joguinhos aqui, ó. Um Echo The Dolph, um Golden Axe, né? Caixinha da Tectoy. Esse aqui eu tenho, ó. Olha, é o que eu tenho. Que legal, ó. Show de bola. Tô atrapalhando a venda aqui, pai. Tô atrapalhando aqui, ó. Tô muito... Olha um Dynavision. Esse Dynavision aqui é diferenciado, hein, mano? Olha que legal esse Dynavision. Alô, Regialdo! Cadê você, pai? Tu perdeu o evento? Tá. Olha esse Dynavision louco aqui, ó. Esse aqui é 50. Aí tem um Megin aqui, um Mega 2 ali com o Sonic 2. Aqui é o quê? É os de 5? É os de 5 ou não? Os Phantom System, né? Os Phantom System. Temos aqui os de Mega. Olha um Sky Paradise aqui, ó. De Famicom. Olha, um Master System compacto também, ó. Esse aqui deve ser os de 20 contos, mano. Deve estar do jeito que ele tá ali, ó. Esse Dynavision tá quanto, esse Dynavision aí? 478. 400. Ele é mais caro que o Mega. Tenho certeza. Oh, rapaz. Mas qual que é a ideia desse aqui? Esse aqui é os primeiros modelos, é isso? Ele é de 84. Esse é o de 84, né? Na verdade, ele veio primeiro que esse aqui, ó. É primeiro que esse Dynavision é mais antigo que aquela. É o Dactari e depois vem o Dynavision, né? Ah, esse é o verdadeiro, então, né? Sim, esse é o Dynavision. Antes dele é o Dactari. Não é o Dactari. 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 Dá até um i. Frentinha meio a imitação de madeira. Certo. Então, esse Dynavision, ele é mais antigo que aquele Atari ali que ninguém viu ali. Sim. Esse aqui deve ser de 91. Esse aqui é 84. 83 de 84. Gente, comenta aí a data que foi lançado o Atari aqui no Brasil. Põe no comentário aí, ó. E aqui, esse Master System compacto aqui que nem eu gosto. Tá no saquinho, ninguém quer. O Sonic dele é chato, né? É, né? Esse aí não vale muito, assim. Dá pra fazer quanto? 20 conto? Quanto que é? 300 reais. 300 reais, gente. Vida em Perigo, mano. E essa caixinha do amor aqui? Tá umas fitinhas boas aí, né? Aqui você tá fazendo por quilo no cestinho? Como que é? É, aqui o cara pegou e pagou, né? Pegou e pagou. Ó, gente. E o jogo, ele já vem avaliado aqui, ó. O nome do jogo é Hiro, né? Só que o jogo não é muito bom. Tá com a cara do Didi. É. E a classificação do jogo é nota E. É europeu, ixi. Não, é nota E. Não é europeu, não. É. Nota E não é muito bom o jogo, não. É ruim, né? É ruim, ruim. Tá certo. E esse aqui, mano? Esse aqui... Esse aqui é vindo em perigo, né? Esse aqui não? Sim. Eu tava de ponta cabeça. É o Wonderswan, não é? É o Wonderswan, rapaz. Que manja. Eu sou gamer, sabia não? É, cara. Eu fiz faculdade de videogame. Se você perguntar de mega aí, ó. Eu vejo no Google. Esse aí não sei nem o preço. Esse aí tá meu filho. Tá tão caro... Eu não sei. Tá tão caro que você não quer nem arriscar o preço, ó. Vida em perigo, pai. Cê é maluco. Tá, mas num evento de grande porte desse aqui. Quanto que sai um Dreamcast seu? Desse aqui. Americano, branquinho, plastificadinho. E pra ficar revisadinho. Revisado. De 750. De 750. Mas não tem a gelta na sacola, não? Não. É 750 mesmo, pai. Sim, sim. Que cê só quer ganhar mesmo. Sim, mercado pago. Se for no cartão, ele tá um pouquinho, né? Ainda tá um pouquinho. Tá certo. Gente, vida em perigo, 750. Acompanha ainda o Wonderswan, se for levar. Leva mais uns dois joguinhos ali da sacola. Leva um eiro também, ó. Leva um eiro. Tá certo. Põe aí. Qualquer valor, a gente paga. Tá certo. Emoções fortes, podemos sentir. Dos mesmos criadores da série. Funciona, mas tem que arrumar. Se o cara comprar essa TV aqui... O que é o TV, ó? TV? Não, não. Continua. Não pode tá, não. Não pode tá, não. Se o cara comprar essa caneta aqui, ó, e achar que ela vai riscar alguma coisa, aqui ele vai tomar um golpe. Ô tio, quanto que é a caneta dessa aqui? Fala pra nós. Esse aqui é baratinho. Esse aqui é quatro parcelinhas. Quatro parcelinhas. Vinte quanto aqui um packzinho desse? E o frete grátis. Frete grátis. Mas... Ó, retirando aqui, o frete é grátis. Frete é grátis. E esses joguinhos de meia-quata aqui? Tá saindo quanto? Só nada. Quanto? Só nada aqui. Ah, só os melhores aqui, né? E a partir de cenzinho. A partir de cenzinho. Mas você tá... Tem historinatório correndo atrás de você, não, né? Tem hoje. Tem um aqui na minha plateia. Aqui tem aquele NFL aqui que não vendeu ainda. Quer fazer ele vinte conto pra me levar ele hoje? Quarto alívio de vinte. Não, vinte não. Na lata. Não? Ó, ó, ó quem tá aqui, ó. Ó a borracha ali, ó. Vida em pirim. Manda um beijo pras meninas, manda. Beijo, moleque. Com a Ambrosa aí, ó. Diretamente do Rio de Janeiro aqui, ó. Tô botando a vida em perigo junto com nós aqui, ó. Ó os águas. Só de raiva. Ó, Dino. O que você tá achando aqui na feira? Tá, tá sensacional, né, pessoal? Mano. Tô grátis. Hoje é... Tô gamer. Opa. Acusado aí pra galera. Hoje é só celebridade. Descer, batalha. Não, dá um beijo no Dino, vai. Pode dar um beijo. Eita, cuzão. Eu vou querer um beijo também. Eu vou querer um beijo, né? Óbvio. Aê, beijo da viadagem da porra. Pode pegar no seu rabinho, hein? Vai, Dino. Pega no meu rabinho. Pega no rabinho. Pega no rabinho. Foi meio que isso aí, mano. Não vou colocar... Não vou editar. Vai cru mesmo. Esse meia-quato pálido aqui tá quanto aqui? Esse aí, porque tá com covid e seguindo. O que tá acontecendo? Por que que ele tá assim, transparente? A edição especial, né? Quanto que você falou? Trinta quanto? Eu não conheço que tem centinho. Seis cento? Eita peste, mano. Não, seis centinho. Seis centinho, mano. Não dá nada. O vendedor até chegou do meu lado aqui, ó. Manda um salve pra rapaz. Sem beijo, tá? Sem beijo. Chegou do meu lado emocionado. Achou que ia vender alguma coisa. Olha lá. Caiu no golpe. E essa caixinha do amor aqui? Quanto que tá? É a caixinha do gostalgia. Nostalgia, ô. Só os melhorzinhos, hein? Só os... 40 contas. Pô, mãe. Nunca acha nada barato na sua banca, né, mano? Pô, mano. Não tem nada de 5 contas, assim, não? Um joguinho de 5 reais? Tipo uma Mario Kart, uma 007, um Bunkers, nada. Papra, um Pure Solar, assim, nada do tipo assim? Pô, tem que dar uma valorizada na banca, né, pai? Verdade. Se não... Mas cadê? Eu vou deixar o cartãozinho, porque só os idiotas vêm pra banca. Vem, monta a feira e não põe o cartão, ó. É isso aí, cara. Quem quiser botar a vida em perigo, olha agora, pai. Cê é maluco, ó. Confia. Confia, confia. Ô, esse kickshot, esse aqui eu tenho, mano. Esse aqui dá quanto? Esse aqui, ó, 120. Mas por que que você... Mas tem estolenatório na sua bota, hein? Poxa, 120. 120, eu compro mais nem 2 quilos de carne. Ah, rapaz. É, tá certo. Não compro nem... Você pôs 2 quilos de carne e comer, eu pagou, já era. Já era. É mesmo, ó. Tá aí, rapaz, eu vou ser um filósofo. Borracha, achamos aqui o CDX do amor. Ô, rapaz, olha essas oportunidades aqui, ó. Que eu vou tá pegando aqui por 20 conto cada um, é isso, né? Me dá um de quê? Peraí. Eu tô muito oficiando. Cristiano, eu tenho um corte pra achar 20 conto. Ó, peraí, peraí. Um vezes... Ô, tio, fala pra nós, cê tem dois aqui. Cê quer desovar um aqui? Aí, Cristiano. Ó, 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 ó. E dá aqui, não sei se você não abriu aqui, acende. Ó, Jair, não. Acende aí de novo. Ó, gente. Ela tá querendo botar fogo no meu rabo. Aí é foda, hein. Aí é foda. Ele não me chama de tia, viu, cofé? Chama de tia. Tia é foda, né? Tiazinha. Tiazinha é foda. Tiazinha. Tá funcionando o primeiro? Funciona. Opa. E aí, pressão mesmo que tá ligado aqui? Tá ligado. Tá ligado? Tá no mega por enquanto. Ó, gente, ó, tá ligado. Não se engana, gente. Funciona no Sega também. Funciona também? Não. Quanto tá saindo um desses? Ó, o CD começou a rodar ali, ó. Cês viu, gente? É de verdade. Ficou que o vendedor ia dar um golpe na gente, ó. Ó, rodando ali, ó. E aí, mas dá pra fazer quanto cada um desses aqui? Cê falou 25, como é que é? Quanto sai um CDX seu desse? Sei lá, ou 900 reais. 900 reais. Mas aí leva o quê? Leva os dois, uns 10 cartuchos? Ah, tá funcionando ali, pai, ó. Opa, show de bola, ó. Então tá aí, ó. 900 reais cada um, é isso? Isso, esse aqui precisa fazer uma revisão. Esse aí precisa fazer revisão. Esse é os de cinco, não? É. Não, é isso aí. Ô, rapaz, as oportunidades, a gente não pode deixar passar. Para mais CDX de qualidade e beijinho no rosto de origem duvidosa, considere se tornar um membro do canal ou ajude com o Pix. Claro, só se você quiser. Mas ajuda a nós aí, pai. Veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. E aí Vamos lá.